De Mulher De Mulher para Mulher Tenho pena de ti Só te posso dizer Não há nada a fazer Se ele te fez o mesmo que a mim Ai, diz-me Se ele também se jurava Não havia mais ninguém Se ele também te falava Para sempre crer-te bem Se ele também te agradava Com mil formas de prazer E tu diz-me Se ele também te mentia E promessas não cumpriu Sem mais nem menos um dia Da tua vida sumiu Deixando uma gota fria Na fogueira do teu ser Ai, diz-me Essas lágrimas que choras São iguais às que eu chorei Se o odeias, se o adoras Diz-me que eu também não sei De Mulher para Mulher De Mulher para Mulher De Mulher para Mulher E de igual para igual Diz-me que eu também não sei Diz-me que eu também não sei Diz-me que eu também não sei Ai, diz-me Se ele também te jurava Na fogueira do teu ser Ai, diz-me, essas lágrimas que choras São iguais aos que eu chorei Se o odeias, se o adoras Diz-me que eu também não sei De mulher para mulher Ai, diz-me, se ele também te jurava Não havia mais ninguém Se ele também te falava Para sempre querer-te bem Se ele também te agradava Com mil formas de prazer E tu diz-me, se ele também te mentia E promessas não cumpriu Sem mais nem menos um dia Na tua vida sumiu Deixando a gota fria Na fogueira do teu ser Ai, diz-me, essas lágrimas que choras São iguais aos que eu chorei Se o odeias, se o adoras Diz-me que eu também não sei De mulher para mulher 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 De mulher para mulher